Esse sul tá... Verde é de quem, mano? Esse sul tá verde. Ô, Marilas. Ô, Tiffany? Ué? Tiffany? Tiffany? Que Tiffany o quê? Blueberry! Eu vi sua cara. Não era eu, não! Tiffany, o que você tá fazendo aqui? Não sou eu! O que você tá fazendo aqui, cara? Não sou eu, você... Eita porra, o que você tá trabalhando aqui? Eita porra, o Marlboro. Eu tô trabalhando, eu perdi tudo e você não quis pagar nem 20 mil do conserto do carro. Ouve, ouve, você tava lá com o moleque, você acha que eu vou pagar se coisar. Claro, você tem muito... Eu tô muito triste com você, tá? Por quê? Meu coraçãozinho tá quebrado. Hã? Meu coraçãozinho tá quebrado. Que pra ver, assim? Chega aqui, chega aqui. Que coração? Tipo assim, é, o coração... Ui! Opa, nossa, eu vou ficar aqui, né? Ótimo, ótimo lugar. Meu Deus, mas é aqui no... Que que é isso? Não, é que aqui tá seguro de tomate, mas é que, né? É verdade, é melhor ficar aqui, viu? Eu tô se sentindo baixo. Não, porque eu tô de salto. Que isso? Nada, não. Daí, tipo assim, meu coraçãozinho tá magoado, tá ligado? Peraí que eu tenho claustrofobia. Peraí, sobe aqui. Tá ficando sem ar. Tipo assim, eu te liguei, tá ligado? Daí você tava com o moleque lá. Qual que é o nome daquele vagabundo? Véi, eu nem conheci aquele menino. Olha como eu tô... Eu tô aqui, anda com várias meninas aí. Agora você fala nomes e pessoas. Aquela menina que eu vi entrando lá, ué. Já que não é pra ser assim. Você esquece que eu trabalho na polícia? E daí? Então que demita todas as mulheres. Então pronto. Todos os caras que eu vejo com tu, então você fica. Então pronto. Que? Faz três meses que eu não beijo na boca. Eu também não. Doa, juro. Na real, eu te beijei esses tempos atrás, né? Então foi a última vez. Você acha que eu vou cair nessa ladainha? Juro, juro, juro. Você vai cair nessa ladainha? Cara, de verdade, foi a última vez que eu beijei assim, pá. Você é tão podre que você nem se paga nem vítima do carro ali do meu trabalho. Mas e qual carro? Você acha que eu vou acreditar num homem desse? Se fosse meu, eu pagava, pô. Entendeu? Cian. Se você tem amigas, você é infiel sim. Quem namora não tem que ter outras mulheres como amigas. O nome disso é traição. Tô namorada já é tua amiga. E você é o que, minha? Porque você vai... Sou sua amiga. Mas é traição de amizade, ué. Ah, entendi. Não, entendi. É que demorei um pouco pra render, Isaac. Não, tudo bem, tudo bem. Mas e aí? Qual foi? E aquele cara lá? Vai explicar a história? É, não achei, ué. Que que... Por que você afinou a voz? Não entendi aí. Tá mentindo. Você vai ver que quando a pessoa afinar a voz... Eu afinei minha voz, sabe por quê? Por quê? Eita, porra. O que é aquilo ali? Aonde? Ai, que susto. Eu vi um povo... Jura que tinha fuzil na mão, mas não é não. Por que você afina? Vai falar que você não tá mentindo. Não tô mentindo. Entendi. Era uma pessoa que eu nem conhecia. Eu nem conheci naquele momento que ele tava desmaiado e eu fui ajudá-lo. Você ajuda geral, né? Eu ajudo. Eu sou uma pessoa de coração bom. Quando eu tomo bala aí, você não me ajuda, né? Claro, ué. Tu tem muitas pessoas pra ajudar. Muitas outras pessoas pra ajudá-lo. Mas a sua ajuda é especial, você sabe. Me ajuda é especial? Sim. E por que tu não deu 20... Pagou o meu trabalho? Olha lá, tá vendo? Olha a polícia roubando a mão. Você tá com quanto na conta? Eu? Deixa eu ver. 4.449. Ah, sim. Daí coloca mais 100 mil na frente. Não é, ué. Eu tô falando. Você acha que eu ia falar um número rápido, assim, do nada? Uhum. Tu acha que eu ia mentir desse jeito, nesse nível de longo... Claro que é, claro que é. Claro que não. Você acha que eu sou mentiroso? E o que você acha de rebocar o carro do delega aí? Não, isso aí o meu patrão tá lá falando sobre. Eu sou só funcionário, eu não respondo. Tira esse capacete aqui. Tira esse capacete aqui. Eu não posso. É ordens do meu superior. Levanta a vizir aqui. Não dá, não dá. É ordens do meu superior. Tá vendo, sai. Calma aí, calma aí. Como é que anda 3? Hum. Assim, ó. O delegado pegou o carro dele? Tô chateado. Ah, é? Que levaram... Não. O delegado pode... Você vai ser meu refém. O delegado pegou o carro dele. Pegou? Eu vou pegar a corda e tá no seu pescoço. A corda enrolei aqui. Já era. Tu vai pagar pelo... Vai pagar os crimes do delegado. Que isso? Tu vai pagar os crimes do delegado. Não vou. Vai pagar sim, meu amor. Tá achando que vai roubar a tropa? Que tropa? Que tropa? Que tropa? Dos trabalhadores. Não, faz esse não. Faz esse não. O quê? Que mãozinha leve. Ô, libera o carro dela. É, sai fora. É, sai fora. Sai fora, sai fora. Todo estranho. É? Ui. Então você vem. Então você vem. Então você vem. Ui. O que é isso aí, mano? Que tiro é esse? Acho que já conseguimos o que a gente queria aqui, né? Eu não consegui meu dinheiro. Hum? Meu dinheiro. Do meu serviço. Mas assim, posso pagar por uma coisa. Que assim, eu gosto muito, sabe? O quê? Tipo, só abraço, assim, sabe? Eu quero de hoje eu tô... Abraço já que você não pode tirar o seu... É, meu ambiente de trabalho. O seu negócio, tá ligado? O que o Michael tá batendo no meu filho? O que é isso? Não. Não bate no meu filho, não bate no meu filho. Eu fui agredindo primeiro, entendeu? Eu fui agredindo primeiro, entendeu? Eu fui agredindo primeiro. Porra. Eita, tá. O clima tá de... Ui. Ai. Mulher, o clima tá de... De tensão, né? O que foi? Eu tô agilizando um alvará. Eu tô roubando os caras.